Oi Pepita! Oi Pepil! Oi Pepita, você pode fazer um favorzinho pra mim? Um favor, Pepil? Mas agora que eu comecei a brincar com os meus brinquedinhos novos, olha só! Ah Pepita, vai ser rápido! Ah, então o que é? Fala Pepil! Sabe o que é Pepita? Você lembra que a gente fez o lanchinho hoje lá na lanchonete do seu Joaquim? Sim, eu lembro! Então a gente comeu, lanchou e eu acabei não pagando na hora que tava sem dinheiro, aí eu disse pra ele que ia pagar hoje, que o lanchinho custou 10 reais, aí eu queria que você fosse lá entregar esses 10 reais pra ele, que inclusive eu até já liguei pra ele, já falei pro seu Joaquim que eu ia pedir pra você ir lá levar os 10 reais que foi o valor do lanchinho que eu fiquei devendo. Tá bom! Tá bom? Então entra pra seu Joaquim, tá? Tá! Obrigado Pepitinha! Tá! Volte já, hein! A Pepita não queria muito sair do parque e pagar essa conta, o que ela queria mesmo era brincar com as suas bonecas e com a Tina, mas ela tinha que ir mesmo. No meio do caminho, garotada, a Pepita passou por uma lojinha de brinquedos e quando ela olhou a vitrine... Uau! Ai, eu não acredito! Que fone que eu queria tanto! Já chegou aqui no Brasil e está bem ali na minha frente! Ai, que lindo! Você é lindo! Oi, moço! Por favor, quanto é que tá aquele fone ali que está na vitrine? Dez reais! É o último da promoção! Ah! Aquele fone está a dez reais? Sim, é o último! As crianças já levaram todos! Todos? Aquele é o último! A Pepita ficou encantada! Era a sua oportunidade de ter o tão sonhado fone de ouvido cor-de-rosa! Ah! E agora? O que é que eu vou fazer? Eu nem tenho dinheiro! Já sei! Eu vou usar esse dinheiro! Depois eu pago o seu Joaquim! Ele é muito legal! Pronto! Eu vou comprar! Oh, não! Posso? A Pepita não resistiu e foi logo comprando o tão sonhado fone de ouvido! Xiii! Mas e agora? Como que a Pepita iria dizer para o Pepeu sobre esse presente? Oi, Pepita! Oi, Pepeu! E aí? Você conseguiu entregar lá os dez reais para o seu Joaquim? Xiii! Ah, sim! Entreguei! Ah, entregou? A Pepita tinha acabado de contar aí a sua primeira mentira! Ah, ah! Bom, é... Ô, Pepita! O que é isso aí nas suas mãos? Não é nada não, Pepeu! Não é nada não? Ah, então tá bom! Obrigado, viu, Pepita! De nada! Pepita contou, então, a sua segunda mentira! Ela gastou os dez reais que o Pepeu deu para pagar o seu Joaquim! Mas ela resolveu gastar tudo, tudo no brinquedo! Mas ela nem ligou e continuou brincando! Oh, não! No dia seguinte, enquanto a Pepita voltava de uma brincadeira, olha o que aconteceu! Ô, Pepita! Pepita! Oi, Pepiu! E esse fone de ouvido aí? É seu? É, sim! Foi a minha amiga que me deu lá da escola! Ah, você ganhou de presente da sua amiga? Sim! Ganhei de presente! Isso mesmo! Ganhei de presente! Essa sua amiga deve gostar muito de você, hein, Pepita! Para lhe dar esse fone de ouvido aí, que inclusive ele é muito caro! É! Ela gosta de mim, Pepiu! Ah, que bom! Então tá! E mais uma vez, garotada! A Pepita contou outra mentirinha! A Pepita estava tranquila, achando que nada era! Ia acontecer de errado! Foi aí que um dia o Pepiu estava andando na rua! Olha lá! É o seu Joaquim! Da lanchonete! Eu vou aproveitar e vou comprar um lanchinho! Para mim e para a minha prima Pepita! Oi, seu Joaquim! Olá, Pepiu! Tudo bem contigo? Ah, eu estou muito bem! Ah, que bom! É que eu estava passando aqui na rua, aí eu aproveitei e parei aqui na sua lanchonete para comprar um lanchinho para mim e para a minha Pepita-prima linda e maravilhosa! Ah, Pepita! Manda um abraço para ela! Ah, Pepel! Não descança, tá? Daquele lanche que você comprou outro dia e não me pagou ainda, garoto! Ué! Eu já paguei sim, seu Joaquim! Não, 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 você não pagou! Eu pedi a Pepita! Você não recebeu ontem, não? A Pepita? Ah! A Pepita não viria a sombra dela aqui! Não pagou ainda, tá, Pepel? Ah, quer dizer que o senhor não recebeu, tá... De forma alguma! Tudo bem, seu Joaquim, então, ó, eu peço desculpas do senhor, tá bom? Eu vou falar com a Pepita e depois eu converso com o senhor, tá bom? Ah, que bom que você vai pagar, Pepel! Não, você não vai levar! Ah, não, não, vou pegar os 10 reais que eu dei do senhor, tá? Ah, não apressa! Desculpa, viu? É, foi mal! De nada! Pronto, estamos kits! Ah, você não vai levar nenhum lanche hoje, não, Pepel? Ah, não, 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 eu vou conversar com a Pepita! Ah, então tudo bem! Tchau, seu Joaquim! Tchau, até a próxima! O Pepel, então, já havia entendido tudo e foi direto para o parque conversar com a Pepita! Pepita, eu quero conversar com você! Pois não, Pepel, pode falar! Por que você mentiu pra mim? Mentiu? Ah, ah, é sim! Mentir eu? Mentiu sim! É, eu, Pepel, eu não, eu nunca mentiria pra você! Mentiu sim! Ai, tá bom, Pepel, me desculpa! Eu usei o dinheiro que você me deu pra pagar o seu Joaquim pra comprar esse fone de ouvido! Me desculpa, Pepel! Nossa, Pepita! Que coisa, hein? Mentindo! É que é o seguinte, Pepel, esse fone estava a 10 reais e ele era o único e eu não podia perder essa oportunidade, né? É, então eu usei o dinheiro que você me deu pra comprar esse fone! Mas olha só, eu vou conseguir um dinheirinho e vou pagar, tá bom? O seu Joaquim! Pepita, primeiro, sempre nós temos que falar a verdade! É errado mentir! Principalmente pros seus amigos e pra sua família! E segundo, nós temos a hora certa de comprar as nossas coisas! Não é toda hora que a gente quer que a gente vai estar indo comprar as coisas que a gente deseja! Tem o momento certo e a hora certa! Uau! Ai, tá bom, Pepel, eu entendi! Me desculpa, eu tô completamente arrependida! Olha só, eu vou lá e vou conseguir os 10 reais e devolver pra você, tá bom? Tá bom, Pepitinho, tá bom, tá bom! Mas, ó, prometa pra mim que nunca mais você vai mentir! Nem pra mim, nem pros seus amigos, nem pra sua mamãe, nem pro seu papai, pra ninguém, tá bom? Sim, Pepel, eu prometo! Eu prometo pra você, pro papai, pra mamãe, pro pessoal de casa, pra todo mundo, tá, Pepel? Tá bom, muito bem, Pepitinho! E, ó, meus amiguinhos, aprenderam a lição, né? Não devemos mentir, sempre fale a verdade, ok? Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo! Pepita, e quem gostou, o que é que tem que fazer? Deixe o seu like, tá bom? Deixe o seu like! E se você não está inscrito no nosso canal, você tem que se inscrever! Aproveita e manda esse vídeo pra 10 amigos! Os seus 10 melhores amigos, você pode mandar pra ele assistir também! Isso mesmo! Até o próximo vídeo! Tchau! Viu só, meus amiguinhos? Como mentir não é legal! Por isso, nós separamos uma outra historinha muito legal pra você aprender a não mentir! É a história do sapinho! Presta atenção! Era uma vez, um sapo que morava na floresta! Ele e seus amiguinhos atravessavam a lagoa todos os dias para irem à escola! Certo dia, esse sapinho teve uma ideia para brincar com os seus amigos! Ele inventou que o seu pé havia ficado preso no galho no fundo da lagoa! E gritou pro socorro! 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 Todos os seus amigos voltaram correndo pra ajudá-lo! Mas quando chegaram, era mentira! E o sapo riu deles! Num outro dia, o sapo fez a mesma coisa! Gritou pro socorro e os amigos voltaram novamente para ajudar! Mas era mentira! Num outro dia, ele fez a mesma coisa! Mas poucos amiguinhos acreditaram e não voltaram! Até que chegou um dia que ele ficou com o pé preso de verdade no fundo da lagoa! E ele gritava pedindo socorro! Mas ninguém, ninguém acreditava mais nele! E por isso, não voltaram para ajudar o sapinho! Ou seja, ao mentir, meus amiguinhos, você perde a sua credibilidade! Quer dizer, as pessoas deixam de acreditar em você! Por isso, nunca devemos mentir! Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo! Ó, dá um like se você gostou e compartilha com seus amiguinhos! E não esqueça, se inscreva no nosso canal! Até o próximo vídeo! E aí, se inscreve?